Branquinho, esse negócio de filmar aí, pra quê, cara? Pois é, isso aí mistura um pouco assim dessa quadrilha se gabando do furto que tava cometendo, né? Porque além daquele abate ali, eles fazem o furto, são ladrões. E aí, além disso, tem também aquele sadismo, né? De gravar aquilo que tá fazendo. E aí a gente, por óbvio, não deixa o vídeo completo, mas ali de dentro do carro, o homem, utilizando uma espingarda, calibre 22, abate o animal. Depois, eles cortam tudo ali, né? Juntam os quartos lá, colocam na caminhonete e levam pra furtar. Só que eles não contavam com o pessoal do Batalhão Rural. O pessoal do Batalhão Rural tem companhias em todo o estado de Goiás. E eles estão fazendo, além do patrulhamento, além do contato direto ali com os proprietários rurais, eles também fazem alguns destacamentos ali, fazem alguns bloqueios. E em bloqueios como este, acabam encontrando isso aí. Tá aqui comigo o tenente Abdul Hamid, que ele vai contar como é que se deu a prisão desses homens. Onde que foi? O que foi encontrado com eles? E o que foi? Com 40 munições, um serrote, motosserra, corda e a carne do animal batido, juntamente com as patas do animal. E essa carne ainda se encontrava quente. Então, era um fato que tinha acabado de acontecer. Então, além dele andar com a arma ali, ele andava com toda a parafernália, todas as ferramentas, pra concluir, já saia ali, digamos, com o animal limpo, com a carne limpa. Exatamente. No próprio local que ele abatia, né? Ele nem chegava a descer do carro pra efetuar o disparo. O animal caía, ele ia de forma rápida, né? Com experiência que normalmente esses indivíduos têm. Eles cortavam o animal, ensacavam e jogavam dentro do carro. Quantos indivíduos foram pegos? Nesse dia, foi dois indivíduos presos. E além desse vídeo, né? Temos outros vídeos que foi repassado à Polícia Civil de outros abates, da mesma forma. Ah, e eles, além de filmar os abates, também filmavam ali a preparação ou não? Não, só filmavam o abate. E eles disseram onde é que iriam revender essa carne? A princípio, na primeira entrevista, né? Quando foi abordada, a gente perguntou até a propriedade pra averiguar essa situação. E, infelizmente, ele não conseguiu nos levar até o local, né? Como a gente já sabe, é o abate ilegal que vinha acontecendo na região. O pessoal foi encaminhado pra onde? Foi encaminhado pra delegacia de Quirinópolis. Parabéns, pessoal do Batalhão Rural. Levo nosso abraço a eles. E é complicado, né, Silvia? Porque a carne, às vezes você compra uma carne ali no açougue e pode ser uma carne como essa aí. Ah, mas o animal foi abatido. Primeiro que tem o abate correto, a forma correta de ser feita. Não é na maldade desse jeito, dando um tiro ali de calibre 22 no animal de qualquer forma. E segundo, que tem a carência da carne. A carência o que que é? Quando a gente toma um remédio, tem o tempo dele ficar no nosso corpo, não é? O animal do mesmo jeito. Quando se aplica ali um defensivo, um remédio nele, tem o tempo de carência. Se você não espera o tempo de carência, quando você vai consumir essa carne, você vai consumir o remédio que foi aplicado no animal de tabela. Então daí o perigo. E a gente acaba ficando sujeito a isso por causa de bandidos como esse, que com certeza iriam vender a carne aí em alguns açougues aí de beira de esquina. Silvia? Não, e aí imagina o corte também, né? Devia ter um engenho danado, né, o Branquinho? Ah, mais essa. Não, ainda tem. Obrigada, viu meninos, pela participação de vocês guerreiros aqui no Cidade Alerta Goiás.